Duas capixabas, entre elas uma linha Rense, foram escolhidas embaixadoras de um dos maiores eventos da música no país. Bom, as vencedoras do WME Awards Mulheres na Música acontece, você vai conhecer, no dia 21 de dezembro deste ano. Isso, esse evento é transmitido pelo canal de TV, a TNT, né, e ele vem premiando essas mulheres que trabalham, então, assim, está bem legal, a gente tem, foram indicadas mais de 500 embaixadoras para poder divulgar ainda mais o evento, para poder indicar ainda mais fazedoras de cultura, mulheres que trabalham dentro da música e que movimentam esse mercado tão grande. Como é que está sendo para você ter essa responsabilidade, né, porque a gente sabe que só temos aqui no estado duas representantes, né? Isso, enquanto embaixadoras, somos só duas, eu e a Lua Bettini, que é a de Venda Nova do Migrante, então, assim, é uma representante do norte do Espírito Santo, outra do sul, então, é muito legal a gente poder levar o olhar capixaba, né, as nossas avaliações técnicas ali do capixaba para esses espaços e mostrar que aqui no Espírito Santo a gente tem muita diversidade, tem muita música e tem muito trabalho sério também. Bom, em que etapa começa agora? A gente está nas inscrições, vai ter as seletivas ainda, como que funciona esse torneio? Então, essa premiação, ela funciona da seguinte forma, as embaixadoras vão indicar nomes, porque são duas categorias, a categoria de voto popular, que aí fica aberto ao público, quem quiser pode entrar no site e fazer as suas indicações e votar, e o voto técnico que vai ser indicado pelas embaixadoras. Então, nesse período, a gente está passando por esse processo de triagem, então, as indicadoras, as embaixadoras, perdão, vão indicar os nomes ali, a gente vai fazer essa avaliação e depois vai para o voto popular. E aí, depois do voto popular, em dia 21 de dezembro, rola a premiação, a festa premiando essas mulheres. E quem quer acompanhar, saber mais dessa premiação, que é importante para trazer as mulheres mais no meio, mostrar, dar visibilidade, quem quer acompanhar, achar onde, qual site, Instagram, como funciona? Pode me acompanhar nas minhas redes sociais também, no oficial, eu estou sempre postando tudo por lá. Tem o Instagram da Women's Music Event, que está postando tudo, que elas são as organizadoras do evento, e a Mind também, então, só digitar lá no Instagram, Mind WM Awards, que vocês encontram todas as informações, e tem o site também, então, só pesquisar no Google que acha bem certinho. Aí é só votar e esperar o resultado lá em dezembro, né? Isso aí! Parabéns à Ana, que é a linharense, uma das embaixadoras desse projeto.